Quem nunca ouviu essa frase, hoje tem gol do Gabigol E se eu te disser que você pode ter um Gabigol no seu time, mas mesmo sem ter o Gabigol Mas como assim Jota, do que você tá falando, você tá ficando louco? Moleque, eu tô falando de você contratar o técnico do Flamengo, é isso mesmo O Jorge Jesus, um dos técnicos melhores, eu acho que o melhor do Brasil nesse momento Fazendo uma campanha fantástica com o Flamengo e uma das melhores formações do game E é justamente sobre isso que vamos falar agora, as melhores formações do PES 2020 Mobile Então já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra não perder nada do que tá rolando aqui no canal Segue a gente também na NimoTV, live lá todos os dias, primeiro link na descrição Sem mais enrolações agora, vamos ver quem são os melhores técnicos do game E quais são as melhores formações pra você ter aí no seu time e poder jogar de buenas Será que você vai conseguir ter um Gabigol mesmo sem ter o Gabigol? Vamos lá Bom galera, aqui eu estou com alguns prints e algumas boas formações pra você ter aí no seu plantel Depois a gente vai lá pro jogo pra mostrar pra vocês os técnicos que você pode usar E você já pode contratar aí diretamente Essa primeira formação 4-3-1-2 é uma formação muito boa e ela fecha bem ali no meio Formação que utiliza dois zagueiros, dois laterais, esquerda e direito Funciona com três meias de ligação ou três volantes ou dois meias de ligação, um volante e um meio atacante Tá pessoal? E funciona também com dois centroavantes Ou você pode colocar o cara de centroavante ou o segundo atacante ali, tá certo? É muito boa essa formação e ela tem retenção de bola no ataque Significa que você pode fazer pressão quando você tiver com tática ofensiva, né? Pressão na frente É uma formação muito boa Também vou mostrar as formações defensivas dessas formações aí Temos também essa outra formação que é a formação do Petkovic Eu não sei se você lembra, mas é aquele Petkovic mesmo E uma formação retranca, moleque Pra você que gosta de retranca Pra você que gosta aí de ficar lá atrás, tá ligado? Meio na defensiva esperando contra-ataque É isso aí, ó Petkovic só com centroavante Um meia, três meias de ligação ou dois volantes Um meia de ligação ou três volantes Aí usa três zagueiros E o lateral esquerdo e o direito um pouco mais avançado, cara Essa formação muito retranca mesmo, cara Você pode até usar esse monte de cara aí como zagueiro, né? Você pode usar cinco zagueiros se você quiser Tem gente que usa, eu não gosto Eu só gosto de dois zagueiros mesmo A gente tem também a formação do Sorterton Essa formação aí é uma das que mais a galera tá usando Porque é uma formação que ela comprime bem ali no meio E é uma formação que fica parecendo um 4-3-3 Só que um pouco mais recuado Ela também funciona com contra-ataque E ela é uma retranca também Porque os caras ficam muito próximos ali da zaga É uma boa formação também pra você usar Procure técnicos com essa formação Esse nome de técnico que tá aparecendo aí, galera Vocês podem desconsiderar Porque todo dia aparece técnico com essas formações Você apenas tem que encontrar o técnico com essas formações Que tem um bom gerenciamento Mas se você não quer e quer contratar o técnico que você quiser Fica esperando ele aparecer que uma hora ou outra aparece Aí a gente tem também o Pitya Né, mano? E se você não sabe Esse aqui é o Jorge Jesus É o Mister Esse aqui é ele Essa formação do Flamengo 4-4-2 Essa formação aí que é uma retenção de bola no ataque Ela funciona com passes curtos Mantém pressão na frente E também mantém a formação É uma ótima formação, cara Ela funciona com um volante Dois meias de ligação Um meia atacante Dois centroavantes Podem também ser um centroavante e um segundo atacante Dois zagueiros E dois laterais esquerdo e direito Né, mano? Então, cara Esse aqui é o Jorge Jesus Esse é o técnico do Flamengo Vou mostrar também pra vocês A tática dele defensiva daqui a pouco Cara É muito boa essa formação Eu acho uma das melhores do jogo E eu vou Eu vou contratar ele no finalzinho aqui do vídeo Porque eu vou treinar com essa formação Eu gosto da 4-3-3 Que eu vou mostrar pra vocês também Que é a que eu tô usando Considero a melhor formação do jogo Essa também é muito boa A gente tem também essa formação do Garigues Que é uma formação 5-3-2 Outra formação de retranca Tá? Que, mano O meio fica tão fechado Junto com a zaga Meu amigo Pra você passar por isso aqui, meu amigo Pense numa dificuldade Você pode jogar com 5 zagueiros Ou 3 zagueiros Podendo usar também Liberando os laterais Mas, cara Olha esse meio de campo Junto com a zaga O maluco tá assim, ó Tá Mano É retranca total E ela funciona também no contra-ataque Ela é bem melhor do que é com um atacante Pois ela usa dois E você pode sair rápido E ir pra cima, moleque É uma boa formação Pra você que gosta De contra-ataque Pra você que gosta Aí de se defender bem Pra você que gosta De sair aí em velocidade Tem também a formação Do Bisserie Né Essa formação Ela utiliza tipo Um 4-4 É um 3-4-3 Mas, na verdade Ela é 3-2-2-3 Por quê? Porque são 3 zagueiros Tá? Dois volantes Aí dois meias de ligação Aí um ponto esquerdo Um ponto à direita E um centro-avante Cara, essa formação é uma formação também Que ela é muito boa pra atacar Ela mantém pressão na frente Retenção de bola no ataque E ela também utiliza bem passes curtos Então se você quer trocar passe 1-2 É com essa formação Tá? Às vezes, cara A formação influencia muito no seu time Depois da correção de atualização agora do dia 7 Poderemos definir as táticas ofensivas como defensivas E elas ficarão corretas Porque, se eu não me engano, tá acontecendo um erro A gente coloca ele defensivo E ele volta pro ofensivo de novo Dá um erro aí no jogo Então, cara, essa é uma formação muito boa Às vezes você reclama que seu time não tá jogando bem Que os jogadores erram muito passe Às vezes devido à formação E também familiaridade Deixe seus jogadores com familiaridade sem Daqui a pouco eu vou mostrar isso também A gente tem aí, ó O Muriyama também Essa formação é uma formação, cara Que ela é retranca total E também funciona com contra-ataque Vocês podem ver Que ela é bem parecida com a outra Só que dessa vez é só um meia atacante E quatro caras ali Dois volantes Dois meias de ligação Mano, essa formação também é muito fera Então, cara, vamos aqui pro jogo Pra vocês verem agora Tá? Vamos aqui pro jogo Pra vocês verem o que eu tô falando A gente vem aqui em contrato E vamos lá nos técnicos, tá? Vamos aqui nos técnicos agora Pra vocês verem do que eu tô falando, galera Olha só Preste atenção Já tem um monte de técnico aqui Pra você contratar Pra você contratar um monte de técnico Esse técnico muda a cada algumas horas Durante o dia Parece que muda duas vezes os técnicos agora Durante o dia Então é bom você estar sempre olhando Como eu falei, galera A gente tem a formação do Sarri Que é a formação da Juventus, né? Que é o técnico da Juventus E essa formação, galera Ela é aquela formação 4-3-1-2, né? É aquela formação que ela é muito boa Pra manter pressão na frente E retenção de bola no ataque Cara, essa formação Ela é boa, tá? E é uma formação que você pode contratar Com qualquer técnico Como eu falei Sabe por quê, galera? Porque essa formação Ela aparece com vários técnicos Mas aí você tem Que é um técnico de gerenciamento alto Você procura uma habilidade de gerenciamento alto Olha só O Sarri aqui em cima da minha cabeça Tá com 850 de gerenciamento Mas você pode contratar ela com 700 730 E aí vai Aí a gente tem aqui A tática defensiva desse técnico, cara A tática defensiva é contra-ataque Aí passe longo, tá? Manter a formação E também pressão na frente Se você colocar com tática defensiva Ela fica muito boa pra você Sair no contra-ataque Porque eles vão fazer pressão Em cima dos zagueiros adversários E se você tem ela No ofensivo Você fica com passe curto No defensivo Passe longo, tá entendendo? Então é muito mais fácil Você se infiltrar Na defesa adversária Com ela defensiva Porque a defesa adversária Vai estar vindo toda pra cima de você E você vai conseguir se infiltrar É uma boa formação Essa formação do Sarri A gente tem também aí A formação que eu falei pra você Que é a formação do Pitya É a formação aí do Jorge Jesus Jorge Jesus Se eu não me engano É o Mister Que é o técnico aí Do... O técnico aí do Flamengo Então se você quiser aí Obter o Jorge Jesus O nome dele é Pitya no jogo Tá certo? Pitya E ele vem com gerenciamento alto Cara 800 gerenciamento Tá? Ele é um técnico bom Com a formação 4-2-2-2 E é como eu falei, galera Olha só Retenção de bola no ataque Passe curto, ampla Manter formação, pressão na frente Aí quando você bota ele pra defensivo Ele fica com retenção de bola No ataque Passe curto Manter formação e pressão na frente Então, cara Ele não muda, cara Ele não muda Se você coloca ele Ofensivo Ou defensivo O Jorge Jesus Deixa o seu time Pra cima De todo jeito Então, cara Eu acho que é uma das melhores Formações do jogo, cara Uma das melhores formações do jogo E merece, cara Ser contratado Esse Jorge Jesus, mano Ele é top, mano Não é à toa que tá aí Com o Flamengo Eu vou até contratar E aí, cara Vocês podem fazer o quê? Vocês podem fazer a dupla Bruno Henrique e Gabigol Sem ter eles, cara É só você pegar E pôr no seu time Dois caras rápidos na frente E, mano Você vai ter Um novo Gabigol No seu time Vai ser gol adoidado Por isso que eu falei no começo Você quer ter um Gabigol Sem ter o Gabigol É, mano Você pode formar aí no seu time E se você conseguir O Bruno Henrique e o Gabigol Você pode formar o time do Flamengo Todinho Com técnico e tudo Né, mano Então aqui eu vou na sede do clube Mostrar a melhor formação do jogo Pelo menos as duas melhores, né Quais são elas, JL? Deixa eu vir aqui Alterar a time Vou mostrar primeiro pra vocês A formação do L. Romain Tá? Que o L. Romain É o Guardiola, né O L. Romain é o Guardiola Se eu não me engano É o Guardiola, né Que é o técnico lá Do Manchester City Né? O técnico do Manchester City A gente tem essa formação aí, ó E a formação do L. Romain O técnico do Manchester City Né? Isso aí mesmo Aí a gente tem aqui a formação 4-3-3 Ela usa dois meias atacantes E um volante, tá? Ela usa dois meias e um volante Essa formação é muito boa, cara Essa formação é excelente Uma das formações que eu comecei a jogar Foi a formação que eu comprei logo Porque eu vi que o L. Romain Tinha um gerenciamento bem alto Como vocês estão vendo aqui Ele já tá 920, ó Gerenciamento Então, cara Eu vi que ele tinha um gerenciamento muito alto, tá? E aí, cara O que é que eu fiz? Eu peguei ele E vim aqui Mano, olha só Esse técnico maluco Ele usa retenção de bola também no ataque Passe curto, ampla O posicionamento é flexível Então o jogador pode estar no ataque Pode estar na defesa Ele faz pressão na frente A área de contenção é ampla E a pressão é agressiva Então os jogadores eles vão pra cima Pra tomar a bola mesmo E se você colocar na defensiva, mano Você continua com retenção de bola no ataque O passe fica curto Então o meio de campo Você consegue atacar muito bem pelo meio É flexível também o posicionamento E a pressão fica tradicional Então fica uma pressão um pouco mais recuada Mas você também vai ter uma pressão muito boa E a outra formação, cara Que é a minha formação principal É a formação que eu uso com o postecoglu Né, mano? Que eu uso com o postecoglu E que formação é essa? Também 433 Só que diferente do L. Romain Diferente do Guardiola O postecoglu Que esse técnico aqui, ó Que você pode utilizar É um técnico lá da Austrália, tá? Postecoglu E ele usa dois volantes, tá? Ele usa dois volantes Ele é um técnico muito bom Por quê? Agora você tem um meio criativo Um meio de defesa E um meio criativo Abrindo para os alas, né? Para a ponta esquerda e para a ponta direita E também para o centro avante Muito bom esse cara E você também pode ter aí no seu time Dá uma sacada só Em como ele é no ataque, ó Retenção de bola no ataque Passe curto Flexível, tá? Ele usa também o estilo defensivo de retranca Se você colocar na defensiva O time fica na retranca E a pressão fica tradicional Você colocando no defensivo Como eu falei Ele fica retranca, né? E a área de ataque fica ampla Então os atacantes Sempre vão continuar no ataque Mas eles também vão voltar Para fazer aquela defensiva Como vocês podem ver Quando a gente muda de ofensivo para defensivo O time fica um pouco mais Digamos assim Retranqueiro Então, cara Essas são as formações Essa que eu uso aqui também Outra formação muito boa É a formação aqui desse outro Que eu não upei ainda E essa daqui Ela usa contra-ataque Essa formação aqui do Shotan Ela é bem parecida Só que diferente Diferente do Passecoglu Ele utiliza o contra-ataque Ele utiliza o contra-ataque E essa é a formação que eu usava No PES 2019 Eu estou usando a do Passecoglu Eu vou upar essa daqui Porque eu quero usar essa Que é a de contra-ataque Ele também utiliza retranca Pressão agressiva E é muito boa Essa formação Para você ter no seu time Então, pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas top aí Para você Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Já contratou o Roger Jesus hoje? Já tem o Gabigol? Já tem o Bruno Henrique? Não? Então, se inscreva no canal Para acompanhar tudo isso aqui Então é isso, galera Tamo junto Se inscreve aqui Da minha cabeça Está aparecendo logo do canal Do outro lado Vídeos anteriores Bombando no canal Vou ficando por aqui Até a próxima, hein? Valeu demais!